Umbernic, Retroid e Polkiri. Qual a melhor? A verdade é que é cedo demais para falar qual vale mais a pena entre os três consoles portáteis T6-18 lançados ou que serão lançados agora nesse final de ano. Dois dos quatro principais competidores já estão a caminho aqui de casa, são o Umbernic RG505 e o Retroid Pocket 3+, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela. Aqui em casa já chegou o Polkiri X-18S, já fiz um vídeo sobre ele, tem aqui na descrição, e agora falta lançar o X-28, também da Polkiri. Tá um pouquinho atrasado só, estão desde o início do ano falando que vão lançar e a última notícia que a gente teve é que será lançado em dezembro. Mas, irmãos, a verdade é que estamos todos reunidos aqui hoje para analisar a performance de Wii no Retroid Pocket 3+. Eu selecionei aqui nove jogos de Wii testados no RP3+, eu acho que é quase tudo exclusivo da Nintendo, o que é ótimo porque os não exclusivos, muitos saíram também para o Playstation 2. Começando aqui pelo Super Mario Galaxy. E a performance está bem boa, tenho que admitir, a velocidade ali parece estar caindo de vez em quando para 80%, 90%, mas em muitos momentos ela se mantém ali em 100%, o FPS está bem alto também, ali em 60%, quase 55%. Talvez se usar uma versão europeia que o FPS seja em 50%, esse jogo rode em 100%, porque como o FPS está chegando a 60%, parece que esses 20% aí fariam toda a diferença para rodar esse jogo em full speed. E um detalhe interessante é que ele conseguiu mapear ali, olha, no analógico esquerdo, o pointer de quando você apontava com o controle para poder movimentar o personagem. Tá jogável, é uma performance aí aceitável para um consolezinho desse tamanho, acho que é um ótimo negócio. Agora aqui um pouquinho de Xenoblade, dá para ver eles andando aqui pelo mundo, parece ser um mundo aberto. Eu, para ser sincero, nunca joguei, mas imagino que seja um mundo aberto, ou pelo menos um mundo bem amplo. E não parece ter queda, está aí fixo em 30 FPS, 100% da velocidade, em momento de luta ou explorando o espaço. Eu não esperava que a gente fosse ser capaz de rodar um Xenoblade aí dentro assim tão bem. Olha só o gráfico, cara. Putz, incrível. Agora Dragon Ballzinho, a revanche de Piccolo, de Wii. Ele está rodando, mas me parece ter ali vários glitches gráficos, está vendo? Quando ele bate no personagem, os itens, algumas onomatopeias que aparecem assim na tela, elas estão com um fundo meio preto. Eu não sei exatamente por que isso está acontecendo, deve ser configuração. A velocidade em si está full, cravadão no 100%, 30 FPS, não cai em instante nenhum. Talvez seja alguma configuração que a gente possa fazer ali para corrigir esse bug gráfico. Parece um jogo bonitinho, adoro jogos do Dragon Ball, tomara que consigam arrumar isso. Aquele Kirby to Dreamland, suavinho. Está rodando de boa também, está ali 60 FPS, de repente colocando, que nem eu falei, uma versão europeia a 50 FPS. A gente pode até melhorar a resolução ou... não parece estar caindo a velocidade, logo está rodando bem. Mas a gente pode ter algumas vantagens aí usando a versão europeia. Mas está rodando bem, a versão americana parece está rodando 100%. Americana não, né? Essa versão aí chinesa, japonesa, não sei, está rodando 100%. Monster Hunter, 30 FPS, cravadão no 100%. Não parece ter nenhum tipo de queda, mesmo assim explorando o mundo ou passando em alguns pontos que tem uma iluminação diferente. Parece estar tranquilo. Mesmo em momentos de batalha ali, às vezes cai para 27 FPS, dá uma quedinha bem pequena, acho que imperceptível. Só que essa versão que ele está usando, eu acho que é a versão modificada do Dolphin for Handhelds. Que mesmo que o FPS caia, você não perde a velocidade do jogo e parece que é o caso aqui. De qualquer forma, o FPS quase nunca cai. Você também tem um momento de luta, às vezes cai para 29, mas se mantém ali em 30. Agora, Muramassa, isso daí, mano, roda até no Retroid Pocket 3 normal, tá ligado? Um dos jogos mais leves de Wii é esse daí. Já rodei muito ele no X18S, já fiz vídeo aqui no canal rodando ele. É um jogo bem leve, bem tranquilo de se rodar. Não acho que vai ter nenhum tipo de problema com ele. Agora vamos para os Zeldinhas e deixar o melhor para o final. Vamos testar agora o Zelda Skyward Sword. Esse é um jogo dificil de se jogar normalmente em console portátil, porque tem muitos momentos que tem movimentos, tipo arco e flecha, coisas que é difícil de mapear. Eu não sei se esse jogo dá para jogar do início ao fim dentro do console portátil. Mas em questão de performance, está rodando dentro da casa 100% de velocidade, 30 FPS, bem cravado. Mas quando sai da casa e vai explorar ali o mundo externo, a velocidade já cai bem, para uns 80%, 78% e fica ali a 21 FPS. Dá uma bela caída e isso para mim já estraga a experiência, sabe? Se tem esses slows, isso me incomoda. Por exemplo, eu não jogaria nessa velocidade que ele está explorando o mundo agora. É uma pena, mas como eu disse também, é um jogo que é difícil de emular por causa dos controles. Agora, Zelda Twilight Princess de Wii, esse sim está rodando de boas. Ali cravadão no 30 FPS, mesmo no mundo ou não. E o que eu não gostei é que eles acabam o vídeo ali bem quando ele vai entrar na cidade. E normalmente esse é o ponto que fica bem lento o jogo. Então pode ser que não rode tão bem ali dentro da cidade, por isso que eles cortaram o vídeo aí. E eu acho que aqui o melhor para o final, New Super Mario Bros de Wii, está rodando bonitinho, cara. Está tipo 60 FPS, 100% de velocidade, não tem nenhum tipo de travada. Widescreen, como todos os jogos de Wii são feitos para ser widescreen mesmo. E está lindo, está lindo. Esse é um jogo que eu, sem dúvida nenhuma, vou ter ali dentro do meu Retroid Pocket 3+. É o clássico jogo do Mario, que você anda para a direita e pula na cabeça de um monte de bicho. Gráfico bonito, música boa, não está travando. Lindo, lindo, lindo. É o que eu queria, é o que o Retroid Pocket 3 deveria ter sido. Mas quais dos portáteis você está de olho agora? Me conta aqui nos comentários e aproveita para me falar também suas percepções sobre essas gameplays. De repente tem algo que eu não vi. Eu já falei no vídeo outro, mas eu estou aqui no estúdio novo, tá uma bagunça, acabei de me mudar. Falta um monte de coisa ainda, vai crescendo aqui durante os dias. Muito, muito obrigado por acompanhar aqui o canal. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixar aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho